Bom dia, bom dia! Bom dia, segunda-feira de muitas ofertas aqui no Armazém Paraíba Vamos mostrar um pouco aí das ofertas que o Armazém Paraíba está aniversariando Mas quem ganha o presente é você, o cliente Vamos mostrar um pouco aqui das nossas opções que temos para vocês, clientes Mostra aqui, mostra aqui para a gente aqui Essas lindas camisas aqui com preços arrasadores Olha só essa daqui que custava R$ 89,00 Hoje você vai levar ela por R$ 59,00 E não tem mais não, não para por aqui não Vamos mostrar um pouco aqui das Gola Apolo Olha só essa linda Gola Apolo da Wynn Que custava R$ 75,00 Hoje você vai levar ela por apenas R$ 49,00 Mostra para a gente aqui, vem, vem mais que tem mais para cá Olha só essa linda bermuda da Opicion Que custava R$ 75,00 Hoje você vai levar ela por apenas R$ 49,00 Então tá esperando o que? Armazém Paraíba aniversariando E quem ganha o presente é você, cliente Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar Estou aqui no setor de confecção feminino adulto Para mostrar para você muitas promoções que está tendo aqui no Armazém Paraíba E vai ser durante todo esse mês de julho Você não pode ficar de fora dessa Olha só, você vai encontrar aqui, ó Shorts da marca Lune, moletom Que antes custava R$ 34,00 Sabe por quanto você leva ele agora? R$ 19,00 Os preços variam, todos os preços Olha só esse daqui, ó Olha só esse short aqui Da marca Doce Mel De tecido, de R$ 45,00 Sabe por quanto você leva ele? R$ 24,00 E aqui você vai encontrar diversas promoções para você No setor de confecção feminino adulto Temos também aqui, ó, shorts Shorts jeans na promoção a partir de R$ 39,00 Shorts jeans na promoção a partir de R$ 39,00 Então você não pode ficar de fora dessa O Armazém Paraíba completando 65 anos Quem está ganhando, claro, o presente é você que ganha o presente Olha só, bora pra cá Temos muitas blusas Blusas regatas de malha 100% algodão A partir de R$ 19,00 É isso mesmo Venha conferir Venha conferir nossas promoções aqui no Armazém Paraíba Temos calças também na promoção Muitas calças na promoção também Calças a partir de R$ 59,00 Preços especiais do aniversário Paraíba Então você não pode perder Quer ver mais? Vamos aqui pra cama, mesa e banho Vamos pra cama, mesa e banho Estamos chegando aqui no setor de cama, mesa e banho Aqui você vai encontrar, ó, jogo de cama Jogo de cama que antes custava R$ 75,00 Por apenas R$ 79,00 Muito jogo de cama, lençol por R$ 39,00 Você vai encontrar também aqui, ó, toalhas Toalhas, fio penteado, 100% algodão De R$ 45,00 por apenas R$ 29,00 É isso aí, o Armazém Paraíba surpreendendo cada dia mais Trazendo promoções pra você, preço baixo, facilidade E lembrando, você que tem o seu cartão Paraíba Vem agora mesmo fazer as suas compras Estamos dividindo em 10 vezes sem juros no cartão Paraíba E em 12 vezes nos cartões de crédito Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar